Há poucos dias das eleições municipais aqui na cidade de São Paulo, você que se prepara para uma cobertura histórica nos estúdios da Bandeirantes. Hoje é o dia do debate, é o último grande confronto entre os candidatos antes do primeiro turno na cidade de São Paulo. É o dia da cobra beber água, da onça fumar. E você aí dentro, como é que tá Danilo? Fala comigo. Opa! Opa, cortei seu nuco, tô aqui realmente percebi a empolgação com o que você falou da cobra e tal, mas não temos tempo para essa conversinha. Temos que ir logo, logo ali porque os candidatos estão chegando sem perder tempo. Vamos pra lá e com você equipe 2. Peraí, eu falei que eu sou equipe 1, cara, você é equipe 2. Não, não, eu sou equipe 1. Por que que eu vou ser equipe 1? Não, eu disse, eu sou avô ou você foi equipe 1? Eu falei que eu sou mais velho, mais gostoso, mais bonito, tem uma maior... Não, não, eu sou equipe 1, eu sou equipe 1, foi recombinado. Eu sou equipe 1, eu sou equipe 1. Como é que é mediar um debate desses? É mais ou menos igual um juiz num tribunal? Porque o juiz tem que ouvir um advogado falar, ouvir outro advogado falar e não dá pra saber quem tá falando a verdade, né? Tem mais, tem mais o sentido de você disciplinar. É mais assim uma espécie de professora de jardim da infância. Que alegria, o candidato Ivan Valente é o primeiro candidato a chegar aqui. Oi, seu Ivan. Prazer que é ver o senhor, hein? Olha, estamos aqui no meio das equipes todas aqui, a Band está aqui, quero te apresentar, Danilo Gentili. Opa, como é que tá, seu Ivan? Tudo bom? Tudo bem, como vai? Agora, geralmente, muitos políticos ficam com medo de ser entrevistados por um de nós do CQC e o senhor foi logo por dois. É porque o senhor é valente. Olha, todo dia de manhã eu levanto e falo, olha, sou valente, tem que justificar o nome. Eu tava dizendo pra ele que eu tô muito feliz que ele tá aqui hoje e a gente gosta da sua campanha porque tem uma coisa que você fez que é maravilhosa, que é uma ideia de dar ônibus pros adolescentes e pras crianças o ano inteiro. Assim não tem mais que buscar minha irmã adolescente na balada. E ela deve também gostar da ideia porque assim ela não precisa ter você do lado o tempo todo, né? Nossa, obrigado, viu? Bem-vindo, ainda assim, bem-vindo, viu? Olá, como vai o senhor? Pronto pro papel de primeiro-damo? Não, tem eleição aí. O senhor vai votar em quem? Eu não voto, não. Ah, um voto a menos pra Marta. Oi, Marta. Recebida pelo Danilo Gentili e pelo Rafael Cortes do CQC. Cada um vai dar um beijinho de boa sorte. A senhora disse que informatizou tudo o sistema de saúde da cidade, mas foi só na Lapa, não foi, candidata? É, foi só na Lapa, hein? Não foi o sistema de saúde inteiro da cidade, não. Mas não foi mesmo, foi só na Lapa. Caraca, no último debate a senhora falou que foi na cidade. Às vezes no debate você fala uma coisa por nervosismo, né? Desculpa, só uma dica aí pra senhora dessa vez não errar por nervosismo, quem sabe? Bem-vindo, senhor Geraldo. Como vai? Feliz? Feliz. Confiante? Confiante. Bem acompanhado pra avaliar porque a dona Lu sempre dá sorte, né? É isso aí. Soninha, 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 você trouxe a pizza que eu pedi? Caralho. Ah, você acha graça, né? Porque não foi com você. Opa, Ciro Moura, já conheci o senhor, o senhor não lembra? Você estava com saudade de mim ou não? Não. O lema da sua campanha é tostão por um milhão. O senhor hoje ganha uns tostões, foi eleito, vai ganhar uns milhões, como é que é? Aí eu sei, eu sei se eu consegui levar o tostão da ideia simples, daquilo que o povo precisa, e não ter que gastar um milhão que não gastarei, que os outros gastarão pra manter tudo igual. Aê, boa, mantém esse espírito no debate, hein? Pá, olha só quem tá ali, olha só quem chegou, meu amigão, Paulo Maluf, o doutor. Ah, tem um amigão pra você aqui também. Ô, doutor Paulo, como é que tá? Uma perguntinha, se o senhor realmente fizer freeway e tapar o Rio Tietê lá com asfalto, onde é que o carioca vai achar que o paulistano finalmente vai tomar seu banho de praia? Ainda não vai tapar freeway, mas eu vou dizer o seguinte, é a única solução pra sair de São Paulo. Doutor Paulo, se for eleito, vai ter você do lado dele? Com certeza. É um homem de sorte, né? Pois é, que bom, né? Quem não quer ter você do lado? Pois é, que bom, que bom. Eu queria te agradecer porque eu me lembro que em 1989, teve greve dos meus professores da rede estadual por dois meses, você era o governador e eu fiquei em casa dormindo e descansando. Pensei nisso quando eu deixei o pessoal entrar na greve. Tudo bem, mas foi... Fiquei descansando, fiquei curtindo, foi gostoso. Parabéns. Obrigado. Vocês viram quem tá ali? O Kassab acabou de chegar. Você já pegou o Kassab pelo CQC? Não pegou, não? Eu já entrevistou ele algumas vezes. Ah, já pegou ele? Ele ficou muito mais simpático depois que ele ficou candidato, cara. Ah, ele ficou mais simpático depois que você pegou ele? Não, porque ele ficou candidato, gente. Tudo bom? Como é que vai? Tranquilo, e você? Você conhece meu amigo Rafael Cortez? Conheço. A outra, vocês não sempre juntos? Agora estamos aqui, né? No último debate, o senhor disse que construiu uns 25 céus, mas na verdade foram 13 só, né? Ao longo da gestão, até o final dela, teremos construído 25. Ah, então vai fazer, não é que já fez? A Marta hoje tá mais nervosa, mais calma, mais preparada, mas como que ela tá hoje? Você conhece a intimidade? Tudo tranquilo. E o senhor, como é que tá? Tranquilo. E o inquérito do mensalão, tá tudo bem? O silêncio é uma dádiva. Eu ouvi dizer que um dos seus assessores esteve envolvido num escândalo de corrupção no Detran. Também ouvi dizer que o senhor esqueceu de declarar um imóvel. Porque eu tinha uma sociedade de fato. E agora eu passei pra direito. Então, onde foi protocolado no AB, o registro deste contrato. Então, em 20 anos de política, o senhor teve uma vida honesta? Tive, tenho e terei. O que também não é mais que obrigação, né? Eu acho que honestidade não é virtude. O que o senhor acha que foi mais competente na escolha do vice? Mário Covas ou o senhor? Tô muito feliz, o Campos é uma pessoa muito querida. Agora ele é o seu vice, mesmo é o futuro prefeito de São Paulo daqui dois anos? Não, não. Vai ser só vice, se Deus quiser. Durante quatro anos, compromisso. Quatro anos, compromisso aí com o seu telespectador. Eu fiquei sabendo que o senhor acabou perdendo o marqueteiro de campanha. Então, pra auxiliar a sua imagem na campanha aí, eu queria indicar uma pessoa que vai poder ajudar o senhor. Vamos lá. Meu nome é o Arley Santana, sou assessor de imagem política. O foco não é criticar o caçabe só na parte de segurança pública. Mas, oferecer lazer pro povo de São Paulo. O lazer que eu digo, o lazer, não sei se o senhor me entende, lazer noturno, sabe, baixo meretrício. A gente viu que o senhor tá com oito pontos na campanha, mas o senhor tá dizendo que tem vinte. Tem uma margem de erro de três pontos percentuais. Aí, se a gente pensar em três pontos percentuais, sendo que o senhor tem oito, dá nove, dez, onze pontos. Agora, vinte, aí é o que eu não entendi onde vem essa diferença. Eu acho que quando a população acorda, que não vai sofrer quatro anos, uma tapete de quatro anos, ela vai saber em quem votar. O senhor disse que o eleitor tem que ter coragem pra votar no senhor. Se é pra ter coragem, não é melhor já tirar a lei seca e já votar com mais coragem? Olha, beber pode, o que não deve é guiar. Tudo bom, senhor? Esse humor eu de novo aqui. O senhor não gosta muito de mim, né? Eu gosto muito. Mas é pentelho. A hora que eu passei ali, eu vi o senhor falou esse pentelho aí. Mas eu não tinha visto que era você. Ah, né? Eu só gostei do seu tênis. Obrigado. Gostou? Se for eleito, eu te dou um desse aqui de presente. Um dos seus motos de campanha, uma das suas metas. Mas é a mesma pergunta pra mim. Não, não, outra. Eu não aguento mais, né? Tá ok, essa é outra. O que é o tostão contra o milhão? É brincadeira. O senhor é o único candidato assumidamente socialista de todos aqui presentes. Quero saber se uma vez eleito prefeito, o senhor vai instituir coisas como na Rua 25 de Março, a Daslu. A Daslu, os camelôs da Oscar Freire. E no Oscar Freire a gente pode colocar as barraquinhas de churrasquinho que tem no alvo da batata, que tal? Olha, a única coisa que eu posso dizer realmente é que vai haver mais igualdade e justiça social. A gente viu que na última eleição o senhor candidatou-se a vereador e teve 533 votos. Não, na penúltima. Na penúltima? O senhor sabe que com essa votação eu poderia ser eleito prefeito de Borá, a cidade que o Danilo Gentili visitou, que tem o menor pátio eleitoral do Brasil inteiro. Então, Borá é menor do que o prédio onde eu moro, porque eu acho que eu não conseguiria ser síndico no meu prédio com essa votação. Fala uma coisa, você andou meio que quebrando o pau com os vereadores lá, porque você disse que tem vereador recebendo pra votar isso? O que eu disse 200 mil vezes... 201 agora. É que os projetos na Câmara, eles não vão a voto porque ele é bom necessariamente. Ele só é votado porque foi feito um acordo em que houve um benefício para as duas partes. Depois da denúncia, agora você não tem mais inimigo do que eleitores? Não, com certeza não. Quem lá na Câmara vai te pegar na hora da saída? Não, acho que não. Tem bastante PM lá pra me proteger. Eu quero que você apresente sua filha, eu tava olhando pra ela. Raquel é uma gata, Soninha. Por que você tá assim de vermelho? Vermelho? É. Você é eleitor masculino, se você ainda não sabe por que votar na Soninha, vota, porque você pode tentar paquerar as filhas dela. Converse com a Raquel, vai. Você é o único que pode falar prefeito e não é tendencioso, porque é prefeito mesmo. E vai continuar. Olha, isso é o que o senhor que tá dizendo, hein? Eu vi numa entrevista do senhor que o senhor colocou que uma das suas maiores virtudes é a paciência. E a gente lembra que no começo do seu mandato o senhor brigou com aquele homem do hospital, dizendo vagabundo, vagabundo, aquele hospital. Se essa é uma das suas maiores virtudes, qual é um dos seus maiores defeitos? O meu defeito talvez seja trabalhar muito. E amar demais. Amar a cidade. A Folha de São Paulo diz que a senhora deve mais de um milhão referente à campanha de 1998. Se a senhora for eleita, o contribuinte, o cidadão comum, vai ter esse tempo também pra pagar as dívidas com a prefeitura, como por exemplo o IPTU? Eu vou ter confundido alhos com bugalhos. Em relação ao IPTU, o que eu vou fazer é aumentar a isenção que esse governo diminuiu. Com relação à sua dívida de um milhão, a senhora pretende fazer o quê? Uh! É! Gente, isso é partidário. Isso aí, Marta Suplicy, com boas explicações para o povo. Este foi o CQC no final do debate 2008 para prefeito. Rafael Cortes, considerações finais. Eu acho que a filha da Soninha ainda é a melhor coisa desse debate. Eu fico com a Raquel. Gentile. Ok, eu estou muito feliz e orgulhoso de ter participado. Todos os políticos que têm o passado limpo e todos vão resolver os grandes problemas. Eu voto em todos. Muito orgulho. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Meu galinheiro, atenção.